E hoje vamos falar desse chuveirão aqui, o chuveiro da Lorenzetti modelo Dual Shore Quadra. Eu não sei porque está com esse nome, mas é esse o nome do bicho, tá? E será que a ducha dele é boa? Será que ele funciona? Ele tem duas duchas? Então a gente vai testar ele, vai falar do preço, pontos positivos, pontos negativos, tudo isso logo depois da vinheta. E aí conectados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Leandro, seja muito bem-vindo ao Somos Conectados, tá? E para quem já é conectado raiz, já está acostumado, já sabe, já deixa o joinha já, tá? E quem é novo, assista o vídeo, se o vídeo no final das contas serviu para você, então deixa o joinha também depois do vídeo e se inscreva e seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Então, vamos falar de chuveiro hoje, muita gente já cobrou de chuveiro que tenha mais ducha, então a gente resolveu comprar esse chuveiro da Lorenzetti aqui, o modelo Dual Shore, se não me engano é chuveiro, Dual Shore Quadra, o Quadra não sei porque está quadra, mas enfim, tá? Ducha e chuveiro em um só produto, tá? Então o segundo deles tem um grande espalhador, a gente vai testar, também tem essa parte aqui, ó, da ducha, vamos testar, a gente vai abrir e sim, chegou ontem, chegou ontem da transportadora e chegou assim mesmo, ó, a prova disso é que, ó, a etiquetinha dela, ó, chegou detonada assim mesmo. Então vamos aqui abrir para ver o que tem na caixa e a gente vai instalar o chuveiro já também para mostrar ele funcionando, ó. Aqui deve ser um espalhador, ó, realmente é grande, ó, minha mão não é uma mão pequena, e ó, ele cobre bastante. Por falar nisso, gente, eu estava lendo comentários de algumas pessoas, tal, e pessoas que já têm modelos parecidos aqui, se você tem aquele dispositivo lá para segurar a pressão do seu chuveiro, eu recomendo você tirar, sabe aquele plastiquinho que tem, que você coloca no caninho lá? Tira ele, porque senão a ducha não vai funcionar tão bem, né? Tem aqui o manual e... só! Vamos abrir aqui, ó, o manual. Aqui é o chuveiro, peraí, vamos abrir aqui. Depois eu vou até mostrar como troca a resistência dele em outro vídeo, ó. Já tem até um adesivinho aqui, ó, antes de ligar, né, para você mudar a temperatura só depois que o chuveiro tiver saído água, né? Então, acho que todo mundo já sabe disso. Aqui, do lado, é o medidor de temperatura, que tem três níveis, né, também igual a coca chuveiro, né? Tirando o gelado, né? Aqui, se eu não me engano, é para funcionar um ou dois, ou os dois aqui. A gente vai ver, vamos ver se eu estou certo mesmo. Aqui está a voltagem dele, uma etiquetinha, e com a potência. Como aqui em salto o frio é frio e o calor não é um calor, é... derrete. A gente comprou de 7.500 watts. Tem desse chuveiro por 6.500. Fique esperto nisso. Se, ah, na sua cidade faz muito calor, você não precisa tanto, pode ser uma potência menor. Mas fique sempre esperto com a potência. Por quê? Às vezes eu vou falar o preço aqui para você, quanto a gente pagou tudo, você vai falar, nossa, eu pesquisei aqui em outro lugar, está mais barato. Aí, a hora que você vai ver, a potência é diferente. E não adianta depois você comprar uma resistência grande para o seu chuveiro, que vai dar problema. Você sempre tem que usar a resistência que é da voltagem dele, tá? Então, cuidado com isso, tá? Já, vamos! Mangueirinha, ó. Ele tem essa peça aqui que, se eu não me engano, é para fixação dele lá na base, né? É lá na parede, ó. Porque tem as duas garrinhas que você vai colocar aqui. Então, ó. Use o isolamento e leia o manual, tá? A gente vai ler aqui e depois a gente vai explicar para vocês o que a gente achou de importante dele e o que a gente achou de negativo. Na primeira parte, já tem aqui até falando da questão da caixa d'água, de tudo, da altura, tudo que tem que ter para ele funcionar, tá? Aqui, a potência da água é boa, então a gente vai... A gente também tem um negócio lá para controlar. A gente vai tirar ele antes de encaixar. E eu acho que é só, tá? Vamos ler o manual e vamos lá para a instalação. Então, pessoal, viemos aqui para o banheiro. A gente está gravando do celular. Então, desculpa a qualidade do som, tudo, porque da câmera aqui no banheiro não cabe direito, então ficou mais fácil. Então, a André está segurando aí. Então, vamos ali. Ó, o Enip, né, que fala aqui esse negócio aqui. Ele já... Eu já coloquei o veda-rosca aqui, ó. Ele já pede no manual mesmo para colocar o veda-rosca. Eu já coloquei bastante, ó. Ele vem com essa trava aqui, que você destrava virando ele. Aí você vai pegar a posição que ele está destravado. Pera aí. E ele sai. Mas no manual ele pede para você deixar ele fechado, tá? Para quê? Você vai colocar na base do chuveiro lá e depois você vai ligar a água para testar se não está tendo vazamento aqui. Porque como é um chuveiro que vai com muita pressão de água, tem que estar bem vedado aqui. Então, a gente vai fazer isso. Outra coisa, cuidar da hora que você for tirando do saquinho lá. Eu mesmo não percebi. Só percebi na hora que ele é manual. Tem esse carinha aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui bem, ó. Tem esse carinha aqui que é um óleo que a gente vai colocar aqui nessa borracha, em volta. E a gente vai colocar também... Ele já caiu no chão, eu já vou pegar aqui. Aqui dentro, ó. Tá? Que é para fixar bem as partes. Eu acho que é para não dar algum problema, tá? Então, vamos lá fixar e vamos montando aqui. Então, pessoal, já passamos o óleo aqui, ó. Ele fica nessa posição aqui vertical. Essas gotas, eu pergunto que a gente testou o nível aqui. Não tinha encaixado direito na hora que eu fui testar. Excluiu ele, voou a água. Molhou mais eu ainda, para variar. Mas não está vazando aqui embaixo, que é o mais importante, tá? O óleo já está aqui. Então, agora a gente vai encaixar. Ele tem um engate rápido aqui, ó. E depois a gente vai apertar essa coisa aqui, tá? Vamos colocar ele. Teoricamente, encaixou. Uma coisa, caso você veja que está em desnível aqui, do ladinho dele aqui tem um parafuso que você pode pegar uma chave de fenda e você deixar ele mais reto ou não. Aqui eu acho que ficou retinho, tá? Agora, ó, que está encaixado, a gente vai e aperta. E pronto, tá? Agora vamos montar o restante. E agora vamos para a frente penúltima, né? Eu ainda não liguei ele na energia, ó. Está aqui, ó. As coisas. Gente, sempre use essas coisas de cerâmica, tá? Pelo amor de Deus, não pegue aqui, ó. Coloque fita isolante, nada que é muito perigoso. O chuveiro elétrico puxa muita energia, ele gera muito aquecimento, então pode ser perigoso. Então, sempre coloque isso para ficar certinho o seu chuveiro, para você ter segurança, tá? Isso muita gente fala e ninguém leva a sério, mas, ó, é pura verdade. Ó, agora a gente já passou aqui, ó. Mas para passar é muito simples. Ou se não, você já pode ter passado antes, ó. Aqui, ó, é... Todos os lados dele é para ter puxado para quê? Para encaixar esta parte aqui, tá? Vou deixar ele aqui. E para encaixar também é muito simples, ó. Ele tem as duas travinhas aqui. Parecendo que está de computador. E pronto, ó. Encaixado, você ouve um cleque, tá? Mas eu só vou tirar uma dúvida aqui, porque eu estou... Ó, aqui não está tão encaixado. Agora sim. Ó, você dá uma olhadinha se está tudo alinhadinho, tá? Esse óleo é importante para quê? Para segurar bem ele, tá? Então agora a gente vai testar ele sem energia. E depois eu vou ligar ele. E para ligar é muito simples, mas depois a gente vai mostrar, tá bom? Para não ficar enrolando muito, a gente vai encortar essa parte do vídeo. Mas, ó, já vamos ligar ele aqui para ver como é que é. Então, ó, pessoal, já coloquei aqui de novo. Dica! Antes de colocar ele na parede, já coloque, porque é chatinho colocar, tá? Esse já é um ponto negativo. Tem um outro que eu já achei, mas eu vou falar depois para vocês. Então vamos testar, ó. Ele está aqui na posição... Eu não sei qual que é a posição. Então vamos ligar aqui. Aqui, ó, é a parte só de cima que está saindo. Aí, ó, vamos virar para ver. Aqui fica os dois, mas você vê que pega essa sal de ducha aqui não é tão forte. E aqui é só a ducha. Aqui meu não está no máximo, mas eu não vou colocar para não me mudar. Agora a gente vai fazer a instalação elétrica, né? A gente já pode tirar aqui a etiqueta, porque eu já faço muita água aqui. Então, mas só tira a etiqueta depois mesmo que você tenha certeza que você fez isso, tá? Agora a gente vai fazer a ligação e já vai estar encerrado, tá? Aqui, pessoal, estou todo molhado aqui, mas vamos acabar o vídeo aqui. Vamos falar agora dos pontos positivos dele, ó. Realmente, esse espaçador dele é bem grande. Eles têm os biquinhos para fora que eu gostei. Por quê, ó? Porque aqui você, para limpar, fica mais fácil, né? Você passa uma escovinha. No manual dele, ele fala como limpar. Aqui do lado é onde fica a resistência dele. Também você consegue trocar teoricamente mais fácil. A gente vai mostrar isso no outro vídeo. Aqui é a questão da energia que eu falei. E é isso, gente. Então, ó. Para a direita lá, só funciona em cima. Para baixo, nos dois. E para o lado, só aqui em cima. Agora, vamos aos pontos negativos, tá? Primeiro ponto negativo para colocar esse bichinho aqui. É muito ruim, porque você não tem a posição dele aqui para você encaixar. Você tem que ir chutando. Então, faça isso antes de colocar aqui para cima. O outro ponto... Vem aqui, Andy. Para frente aqui. O outro ponto que eu não gostei. Pelo preço dele e pelas novidades dele aqui. Essa parte da energia elétrica aqui, ó. A chavinha. Ele roda bem em tudo. Mas, podia ter aquela haste lá para a gente achar a temperatura. Porque, no tipo de ducha desse daqui, que é mais cara, já tem isso, já tem esse controle. Então, não custava nada fazer esse controle. Né, Lorenzete? Olha aí a dica. E o outro ponto negativo que muita gente reclama e a gente está vendo aqui já do pingar. É que, quando você desliga ele, ele demora um pouquinho mais para, digamos, parar de pingar. E é isso. Mas, tirando isso, sim, é um chuveiro muito bom. A outra pergunta que você vai fazer de preço, né? Gente, esse daqui você está encontrando ele por volta de R$180,00, R$170,00, tá? Lembrando que aqui embaixo a gente coloca, usando uma tecnologia nossa, aonde está mais barato na internet agora. Então, possivelmente, você vai achar mais barato do que R$180,00, R$190,00 aqui embaixo já, tá? Mas, gente, outra dica, olha a questão da potência, tá? Que o coque a gente está colocando aqui é de R$7.000,00, tá? R$7.500,00, que é o mais quente que ele tem, tá? E outra coisa. É, eu acabei de esquecer a outra coisa. Tá? Muito cuidado com a energia elétrica que eu falei. Não use fita isolante, compre mesmo o negocinho, não é tão caro. Então, o de cerâmica, na minha opinião, é melhor, tá? Mas, compre ele para ficar seu chuveiro bem protegido. Belezinha? E, pessoal, a gente já estava gravando, fez tudo, vídeo e tal, já tinha até mandado para o editor. E, no final das contas, nem tinha tomado banho no bicho ainda, né? Eu acabei de tomar banho nele. Gente, realmente é muito bom. A área que ele pega de cobertura é bem interessante. Dá para relaxar bem o corpo. Quando você liga a ducha e ele ao mesmo tempo, naquela posição de baixo que eu falei, aí já não pega tanto. Então, você tem que ligar muito forte para pegar bem. Ou você liga só a ducha, que daí pega também bem legal para um dia, um dia quente você tomar aquela ducha lá, ó. É legal. Então, é um chuveiro que vale a pena, tá? Então, agora continua com o resto do vídeo. E você aí, gostou do vídeo? Se gostou, comenta aqui. Se não gostou também, ó, comenta falando. Leandro, devia ter feito isso. Leandro, mostrava mais detalhes. Leandro, faltou você explicar isso. Se você também é emetricista, tem uma dica, comenta aqui até para a gente se conhecer melhor, saber mais, tá? E para quem é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva para não perder nada. Toda semana tem vídeo novo. Eu espero você no próximo vídeo e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho